Olá, suplemento usado na engorda de bovinos nos Estados Unidos começa a ser testado no Brasil. O trabalho experimental está sendo feito no confinamento de gado da UFG. Ingredientes para temperos estão mais salgados e pesando no bolso do consumidor. Seasa de Goiânia fica fechada dois dias na semana para desinfecção. Medida foi tomada depois da confirmação de casos de Covid-19 no local. E você vai conhecer um guardião de sementes criolas. São sementes que mantêm a genética original e são passadas de geração em geração. Tudo isso e muito mais agora no Agro Record. Olá, seja bem-vindo ao nosso Agro Record de hoje. Quem é que não gosta de dar mais sabor à comida colocando um temperinho, hein? Alho e cebola, por exemplo, não podem faltar. Tanto é que mesmo com a pandemia e com os preços um pouco mais caros, a venda desses produtos não caíram. Quem vai mostrar é a Lorena Gomes. Tem coisa melhor do que sentir aquele cheirinho do alho e da cebola queimando na panela. E não importa, com pandemia ou sem, ele está lá na cozinha do brasileiro trazendo mais sabor à comida. Na Seasa, em Anápolis, o preço da cebola não mudou com a crise econômica. O saco com 20 quilos custa 80 reais. A produção continua forte. O Estado é o sétimo do país com cerca de 121 mil toneladas produzidas em 2019, segundo dados da CEAPA, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Melhor do que a cebola no ranking nacional vem o alho. O EAS é o segundo maior produtor com 30 mil e 865 toneladas. Mas aqui nesta loja na Seasa, não tem o alho nacional. Segundo o comerciante, não estamos na época. Alho por aqui, só da China e da Argentina. O argentino, o sabor dele na comida, ele se aproxima bem com o alho nacional. Então, realmente, ele tem uma preferência, sim. Já o chinês, até mesmo pelo transporte, ele vem congelado no container, Então, ele acaba, eu acho, perdendo um pouquinho o sabor. Então, assim, ele tem mais beleza, né? Mas o sabor do argentino é melhor. As vendas na central de Anápolis tiveram uma mudança no comportamento. As voltadas para o varejo subiram cerca de 30%. No começo da pandemia, a comercialização de atacado diminuiu. E o de varejo aumentou, porque o pessoal, as feiras, restringiu mais. Aí o pessoal veio comprar a varejo. E é nesse aumento que estão as pimentas e os temperos em pó ou ervas. Os potes de 1,2 kg do Pequim Conserva, que iam para os restaurantes, estão nas prateleiras desde março. Já o colorau e o açafrão, por exemplo, vendem bastante. Alguns com preço mais caro. Os aumentos começaram a partir da segunda quinzena de abril. A gente começou a fazer compra, pedidos e veio todos com aumentos. Todos importados, todos com aumentos. Um aumento de quanto, mais ou menos? Um aumento, assim, de uns 30%. O alho frito foi o que teve o maior aumento. De 40, passou para 50 reais o quilo. Mas o cliente entende o momento. O chefe Adailton veio à banca da Selma levar os temperos que precisa para dar aquele sabor especial aos pratos que faz no restaurante. O Adailton escolheu vários temperos aqui que não podem faltar no restaurante. São temperos que, às vezes, o brasileiro já ouviu falar de outro lugar ou até de outra região do país. Por exemplo, eu vi que você pegou o chimichurri. O chimichurri é uma mistura de quê, Adailton? O chimichurri é uma mistura de várias ervas. Tem pimenta calabresa, salsa, alho seco, cebola desidratada. E serve para colocar em que prato? No churrasco. Ele serve fazer o molho madeira, para dar um tchan, assim, entendeu? Ele serve para variar bastante mesmo o sabor da comida. Você pode usar ele também como vinagrete. Você desidrata ele com água morna, depois põe o vinagre, fica perfeito. E coloca um pouquinho de azeite, fica maravilhoso. Agora, se você fosse falar assim, ah, o tempero que o brasileiro mais usa, qual seria? O tempero que o brasileiro mais usa é a cebola, o alho. Esses não faltam na mesa. As pimentas, elas são sem dúvida, segundo quem vende e quem compra, a preferência do goiano. Tem umas pimentas aqui maravilhosas. Elas parecem até de decoração. Mas essa pimenta aqui dá para comprar e usar também. Dá tranquilo. Lá no meu estabelecimento temos essa pimenta. Você chega, eu levei desse vidro aqui. Olha, gente, o tamanho do vidro. E é bonito, né? Aqui a gente tem que pimentas aqui? Aqui a gente tem a cumarinha, biquinho, a malagueta verde, temos a primeira de cheiro e a malagueta vermelha, que é a malaguetão. Aqui tem quanto isso aqui? É pesado isso aqui. Um quilo e meio, mais ou menos. Um quilo e meio. E essa aí, a da Ailton, você pode usar ela em quê? Porque ela é forte, ela é um mix de pimentas. Ela é forte, ela já vem pronta para você consumir no final, para o cliente já chegar no restaurante e já se servir. Mas também você pode utilizar ela para fazer tempero. Mas ela é muito forte, né? Ela é mais forte, porque ela já está bem concentrada. Ou seja, coloca só uma gotinha. É, só uma gotinha. E tem de todos os tipos, da mais ardida à mais leve. O preço também subiu, mas não afastou o cliente. Nessa época que é o do frio, atrapalha o crescimento da pimenta. Aí vem a falta dela, aí sobe. Toda essa época costuma subir o preço. Das pimentas aqui, qual é que sai mais? O que mais sai é a pimenta de cheiro e a pimenta bode. Por quê? O goiano gosta? É o que sempre mais usa, o tempero, né? É mais fácil e a pimenta de cheiro não arde, né? É só de cheiro. Aí a bode, ela não arde tanto. Agora as outras que é mais forte, o povo usa menos. Ah, mas quem é que fica sem pimenta de cheiro, né gente? Ai, delícia. A produção goiana de grãos 2020 é a maior da história. E esse recorde se deve à super safra de soja. De acordo com o levantamento agrícola do IBGE, a estimativa de maio para a safra de cereais, leguminosas e oleaginosas este ano em Goiás permanece recorde. A produção é de mais de 25 milhões de toneladas, o que representa uma alta de 4,7% em relação a 2019. A área plantada aumentou 4,8%, chegando a 5,77 milhões de hectares. A produção foi impulsionada pela super safra de soja. O levantamento também mostra que Goiás é o maior produtor nacional de sorgo. A previsão é de pouco mais de um milhão de toneladas para a atual safra goiana. O valor é 16,8% maior que o da safra anterior. O aumento da área plantada é de 21,8%. Goiás continua sendo o segundo maior produtor de cana-de-açúcar do país, atrás apenas de São Paulo. A estimativa de maio para a safra agrícola de 2020 registrou 943 mil hectares de cana plantados. O valor é 1% menor que o da safra de 2019. As produções de algodão e girassol goianos tiveram queda na safra deste ano. A estimativa de maio registrou 39,58 mil hectares de algodão herbáceo plantados na safra atual. O valor é 10% menor que o registrado na safra de 2019. O girassol também apresentou declínio. A área plantada caiu 18,3% em relação ao ano anterior. Em 2019, foram produzidas 43 mil toneladas. Já em 2020, a produção prevista é de mais de 34 mil toneladas. E agora o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. O Senar desenvolve diversas ações pelo Estado em diferentes áreas, tanto na qualificação profissional quanto na assistência técnica e gerencial. A realização dessas ações são fundamentadas em estudos. E para isso, o Senar conta com o IFAG, o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, que completa agora três anos com muitas conquistas. Por isso, o diretor executivo do IFAG, o Edson Novaes, fala para a gente agora como é que tem sido esse trabalho até aqui. Muito bem-vindo, Edson. Como é que, nesses três anos, quais as conquistas? Como é que foi esse trabalho até aqui? Então, o IFAG é o Instituto de Economia Rural, que auxilia as suas entidades fundadoras, entre as do Senar, a trabalhar todo o seu portfólio de ações em prol do porto rural. Então, o IFAG trabalha tanto com informações de cotações agropecuárias, quanto informações de atualização de cursos de produção, informações mercadológicas, que auxiliam o Senar não somente no direcionamento das suas ações, quais os cursos, onde aplicar, quais os treinamentos, onde aplicar, como também influenciar diretamente nas decisões dos produtores rurais. Certo. Isso ajuda muito, até porque o produtor rural, a empresa dele é a propriedade dele. Quanto mais dados ele tiver, mais auxílio ele tiver, capacitação para isso, melhor. Como é que o IFAG auxilia o Senar na realização dessas ações, por exemplo? Então, especificamente, vamos dar um exemplo na questão da ciência técnica e gerencial, da produção de leite. Onde que eu tenho que formar novas turmas? Onde que eu tenho que atuar na questão dessa ciência técnica e gerencial para dar apoio ao produtor rural? Então, o IFAG faz esse mapeamento das regiões, esse estudo das regiões, com informação de logística e de produção para falar, olha, o Senar aqui necessita de uma turma de ciência técnica e gerencial na de leite. Aqui nós podemos aprimorar. Então, o IFAG utiliza essas informações para dar suporte ao Senar nesse sentido. E como é que faz para ter acesso a esses dados? Então, esses dados estão disponíveis no Info Senar, que é um boletim mensal que está disponível no site do Senar, e também no site do sistema FAEG.com e no site do IFAG. Certo. E trabalhar, sim, com o apoio desses, saber que está tudo embasado em estudos e pesquisas, em números, que é o que esse produtor precisa para fazer ali a gestão da propriedade dele, é muito mais seguro para ele, né? Seguro e fundamental, né? Porque ele pode tomar a sua decisão de plantar, de comercializar, no momento certo, com informações de credibilidade que o IFAG fornece para ele. Que bom saber que a gente tem esse suporte para ajudar os nossos produtores, né? Muito obrigada pela sua participação. E sempre que tiver essas boas notícias, por favor, traga para nós. E parabéns pelos três anos do IFAG. Obrigado e eu que agradeço. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E ainda hoje você vai conhecer um guardião de sementes crioulas. São sementes que não sofreram modificações genéticas. E já no próximo bloco nós vamos mostrar um trabalho feito num confinamento experimental que pode ajudar a manter o peso do boi através do uso de um suplemento alimentar. Eu volto já. Muito obrigada pela sua companhia. Voltamos com o AgroRecord. E olha, está começando o período da seca. Hora do criador deixar o gado em confinamento por causa da falta de pastos. E hoje nós vamos mostrar um trabalho feito no confinamento experimental de gado da Universidade Federal de Goiás. Que pode ajudar a manter o peso do bovino através do uso de um suplemento que já é bastante conhecido nos Estados Unidos. E agora começa a ser testado na alimentação do gado aqui no Brasil. E vai mostrar é o Douglas Fernandes. A pesquisa foi desenvolvida no confinamento experimental de bovinos de corte da Universidade Federal de Goiás. O DDGS, sigla em inglês para o destilado de grãos secos, que é um subproduto da produção de etanol de milho, foi usado como suplemento na alimentação do gado. O Estados Unidos é o maior produtor de milho do mundo, certo? Isso fez com que eles arrumaram outros destinos para o milho e eles passaram a produzir o álcool de milho. Esse álcool de milho foi utilizado muito em bebidas alcoólicas e depois passou a utilizar nos carros, como é usado no Brasil. Com o avanço da produção de etanol de milho no Brasil, porque a produção de milho ficou muito grande e os preços do milho ficou atrativo para a produção de etanol, o Brasil passou a instalar usinas de etanol de milho no Brasil. Elas estão concentradas no Mato Grosso, que é o maior produtor de milho do Brasil, e em Goiás. E justamente reduzir custo? Justamente reduzir custo. Esse produto seria um segundo produto da indústria de etanol. O primeiro é o etanol de milho, que é utilizado nos carros. E ela vai sobrar esse produto, que seria o DDGS. O AgroRecord foi conhecer essa novidade em Goiás. O trabalho coordenado pelo professor Juliano Fernandes testou três níveis de inclusão do subproduto do etanol, reduzindo na ração do animal a quantidade de bagaço de cana. O resultado foi ganho de peso semelhante ao obtido com os ingredientes tradicionais, só que com um custo menor. Quanto mais denso é a dieta, ou seja, quanto mais energia tem a dieta, ela fica mais cara. Mas o animal ganha mais peso, consequentemente esse animal faz uma rouba mais barata. Por quê? Porque a velocidade de ganho dele é maior e o tempo dele que ele fica no confinamento é menor. Com isso você tem uma rouba produzida mais barata. Cada animal recebeu 20 quilos de ração por dia com o subproduto do etanol. Durante o período de confinamento, o ganho de peso chegou em média a 173 quilos, o que seria viável para o pecuarista. A gente acredita que esse nível intermediário de volumoso na dieta será o nível adequado para quando você utiliza alta proporção de DDGS na dieta. O estudo completou 100 dias, o gado ficou durante todo esse período em confinamento e em média o ganho de peso foi por dia de 1,7 kg. Mas não depende apenas do custo financeiro, né? Tem todo um trato com o animal para que essa realidade fosse comprovada, né? É, a dieta ela é o maior custo dentro do sistema, onde nós temos que fazer todo um aparato, todo um cuidado paralelo para potencializar o uso dessa dieta. Então, todo confinamento deve ter o cuidado de tratar os animais bem, de ter a parte sanitária bem adequada, com todas as vacinas, com toda a parte de eviminação, para que nós possamos ter o potencialização dessa dieta que nós fornecemos ao animal. Agora, para o pessoal de casa entender, qual a diferença desse tipo de confinamento com esse tipo de ração em vista dos outros confinamentos normais? Esse experimento, esse estudo que nós estamos fazendo aqui na universidade, ele tem o foco de ensinar as pessoas a trabalhar com o DDGS, que é um produto novo, um produto de excelente qualidade, em altas proporções para o animal. Ou seja, aqui nós estamos trabalhando com 45% de DDGS e nós estamos trabalhando com níveis muito baixos de volumoso, que no nosso caso é o bagaço de cana. Olha, gente, um cheiro gostoso de casa, de família, invadiu o nosso estúdio agora, eu sei o que é, o café do sítio. Olha, o isolamento social é muito importante, mas logo essa pandemia vai acabar, se Deus quiser, né? De um jeito ou de outro, o café do sítio vai estar sempre do seu lado, sempre com você, com a qualidade de grãos selecionados e a torra no ponto certo, uma exclusividade desse café raiz. Por isso que eu gosto, gosto de coisa assim, forte. E agora, você também vai encontrar, sabe onde? No supermercado leve, aí pertinho de você. É o café do sítio pra te fazer feliz Quem toma todo dia, pede outro e sempre gosta Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir Aqui não, aqui é café raiz O café do sítio pra te fazer feliz Quem toma todo dia, pede outro e sempre gosta Café do sítio, aqui é café raiz Aqui é café raiz, gente, quentinho, delícia esse café Vou continuar trabalhando, né? Hum, não dá vontade de largar a xícara não Coisa mais boa, gente, delícia Olha, depois da morte de um trabalhador da SEASA por causa da Covid-19 e da confirmação de mais 38 casos da doença Um plano de enfrentamento ao novo coronavírus foi criado por lá E entre as medidas estão anunciadas o fechamento total às quartas e aos sábados Nesses dias, será feita a desinfecção do espaço O presidente da SEASA explica como tudo vai ser feito pra isso acontecer Vamos ver Iniciamos um processo de intensificação das ações já existentes Nós tínhamos ações na entrada da portaria Com monitoramento e aferição de temperatura Através de uma equipe de enfermeiros e técnicos de enfermagem Reforçamos essa equipe, contratando mais três profissionais Pra que, além de aferição na portaria, na entrada De todos os visitantes, usuários ou trabalhadores Pra que se fizesse também dentro das empresas Dentro dos estabelecimentos comerciais Pra que? Pra identificar com a triagem mais rigorosa Todo o procedimento que está sendo adotado para o isolamento De uma possível contaminação dentro da empresa Então, é intensificar os processos A limpeza e higienização das instalações Intensificamos, contratamos mais pessoas Pra fazer essa execução do serviço E aí será feito toda quarta e sábado Então, isso por um período indeterminado O mercado estará fechado Pra inibir a presença e não dificultar o processo de higienização Tomamos algumas medidas Afastamos, instalamos tendas nas laterais Como vocês podem ver Justamente pra dividir Espalhar um pouco mais Pra diminuir a aglomeração E esse procedimento estaremos intensificando ainda mais Pra afastar, melhorar o distanciamento social E evitar, evidentemente, o contágio A responsabilidade é de todos A partir do momento que uma pessoa tenha contato com algum vizinho Um amigo, parente E que esteja contaminado Que descubra lá que esteja contaminado Antes mesmo do surgimento de algum sintoma É preciso essa pessoa se isolar Então, o processo da conscientização É o que se tornará mais efetivo Mais eficiente Todas essas ações que estamos promovendo Tem que ter responsabilidade Bom senso, né gente? Olha que imagem triste Que dia que a gente ia imaginar Ver o CEAS assim, né? Todo fechado Falando em mercado Falando na CEAS Vamos falar da nossa cotação dessa semana Pra gente ver aqui Vamos falar do feijão Preço médio semanal A saca de 60 quilos Em Rio Verde R$ 286,66 Em Formosa R$ 330,00 A variação da semana É negativa Em 6,47% A gente acompanha também agora Arroba do Boi O preço médio semanal E esse preço aqui É da Arroba à Vista, viu? Mineiros R$ 185,25 Por Angatu R$ 187,00 Aqui Na Arroba do Boi A variação da semana É positiva Em 2,59% E a seguir Você vai ver Produção de A Celga Gera Lucro E ajuda na conservação do solo E tem também Os cursos de educação À distância Não sai daí Eu volto já Muito obrigada pela sua companhia Já voltamos com o nosso AgroRecord Agora a gente conta pra você Que um produtor de Nerópolis Investiu na Celga Pra fazer rotação de cultura no solo E está muito satisfeito com a produção Com manejo planejado Ele consegue colher cerca de 2.200 pés por semana A Celga É uma hortaliça Que tem como características Talos longos Esbranquiçados E folhas verdes crespas É uma folhagem Que está agradando O paladar do goiano Ela pode ser cultivada Durante o ano todo O sol E a água Em abundância Ajudam a planta A se desenvolver O plantio É feito em canteiros A Celga É uma hortaliça Que não exige Muita experiência De quem se dedica A atividade Do plantio da folhosa Essa fazenda aqui no município De Nerópolis Trabalha com o cultivo De 25 variedades De verduras Legumes E folhagens E nesse ano Inovou Investiu No cultivo De a Celga O engenheiro agrônomo Ranieri Ramadão Vai falar um pouquinho Mais pra gente Ranieri Vocês iniciaram Esse plantio aqui Como que funciona Para cultivar Como que começa O cultivo da Celga Bem O cultivo da Celga Ele inicia Desde a escolha Da variedade Adaptada à região E também Ter bons parceiros Desde a parte Do viveiro Onde a gente consegue Mudas de qualidade Para trazer aqui Para a fazenda E assim Fazer todo O cultivo necessário Para a planta Se desenvolver De maneira adequada Tanto é Que a gente consegue Visualizar aqui no campo Um ótimo resultado Estamos produzindo muito bem Se adaptou bem Esse material Se adaptou também As condições De solo e clima Aqui Então está bacana Vocês já compram A muda do viveiro Ou vocês fazem A semente Todo o processo aqui A muda nossa Ela vem do viveiro A gente tem O viveiro parceiro Ele fornece A muda pronta Ela já chega Com 4 a 5 centímetros Com folhas verdadeiras E com a estrutura De raiz bem formada Que é um dos critérios Que a gente avalia Para ter uma boa Qualidade de muda A questão da raiz Chegando na fazenda O passo primeiro É o que? Já ter a área Pronta para plantio Pois quanto mais tempo A muda demora Para ir para o solo Para fazer o transplantio Pior são as condições Para a produção Bom, é uma produção orgânica E como que é a adubação Então? Como vocês preparam O canteiro? A adubação da fazenda Ela é feita através De um composto Esse composto Ele leva Parte de materiais Orgânicos Desde estercos Farelos E outros Até a parte mineral Onde a gente utiliza A porra de rocha Para complementar A parte nutricional A área cultivada É de 200 metros quadrados E com plantio planejado Por semana Consegue encolher Cerca de 2.200 pés De acelga De Nerópolis A produção abastece Mercados de Goiânia Anápolis E agora está chegando No mercado de Brasília Essas acelgas Estão no ponto de colheita E devem ficar Desse tamanho aqui Entre 50 e 60 centímetros Essa aqui foi colheita Agora há pouco Para a gente mostrar E olha só Como que ela está bonita Está uma acelga Bem viçosa Saudável E daqui da roça Vai direto Para a mesa do consumidor O produtor Precisa ficar atento Na hora de cultivar Afinal Não é só plantar E regar não Algumas pragas Podem atacar A horta de acelga A gente costuma Ter dificuldades Aqui na fazenda Com ataque de lagartas E besouros Aí como que é feito Esse manejo Ele é feito Através de produtos biológicos E aqui também Na produção De hortaliços e verduras Existe também Uma rotatividade Como que vocês fazem Agora está vindo Plantando acelga Nesses próximos canteiros Correto Depois de colher Depois que a gente colher A acelga Na sequência A gente tem A cultura do espinafre Que vai ser plantada Nesse mesmo canteiro Assim que a acelga sair E a acelga Ela vai ocupar O espaço da cultura Que está adiante No caso aqui hoje É a cebolinha Quando acabar então Ela volta pro final É importante Essa rotatividade De cultura A rotatividade De cultura Dos canteiros É importante Para o manejo De doenças Para o manejo De plantas infestantes E também Para o manejo Nutricional da área Em que Uma planta Não torna a área Exaurida Por ter A sua preferência Por determinado nutriente E o que é interessante Aqui no canteiro Também Aqui na fazenda É que Todo material Que sobra Vocês não retiram A máquina Ela faz O trabalho De revirar A terra E vira Composto orgânico Aquela Sobra Da acelga Por exemplo Ela fica aqui no solo O trator Vem com uma máquina E faz esse manejo Da terra Vira terra Correto A gente utiliza Aqui a enxada rotativa Que é o rotoencaterador Que ele faz a incorporação Desse material orgânico Isso vira adubo E isso aí serve Serve de adubo Nutriente para planta Bacana Muito positivo Muito bonita A produção Olha Eu quero te fazer um convite Hoje o dia está especial Aqui na Record TV Goiás Fique com a gente Fique de olho Na nossa programação Bom dia pra você Aí nesse domingão especial E o nosso domingo Aqui na tela Da Record TV Promete Depois do Agro Record Olha o que a gente Preparou pra você Daqui a pouquinho Tem todo mundo Odeia o Cris Sempre com um episódio Divertido Pra te animar E te fazer rir Ele tentou de tudo Pra ficar descolado Mas o jeito é continuar sendo Ele mesmo Todo mundo odeia o Cris Não podia perder ele Hoje 11 da manhã E logo após É hora de se ligar No Cine Maior Que traz os melhores filmes Pra começar bem A sua tarde Hoje Uma da tarde Eles Calcizar fundo Fermosos e furiosos 5 Operação Rio Aqui é o Brasil No Cine Maior E hoje tem ele Rodrigo Faro Sempre talentoso Irreverente Divertido Com a Hora do Faro Confere aí Hoje eu tô sempre Mas sozinha Eu tô na quarentena Não vai dar namoro Em casa E está No ar Com direito A beijo virtual E dança gatinho Vou cantar junto Com meu parceiro Tirunipa Hoje 3 e 15 da tarde Hora do Faro E o Domingo Espetacular Vem muito especial Com reportagens inéditas Assuntos do momento E um panorama dos fatos Que marcaram a semana Enquanto um esquema De pirâmide financeira Quebra E provoca a morte De duas pessoas O homem acusado De chefiar a fraude Desfruta de uma vida De luxo em Dubai Harmonização facial A busca pela perfeição Que pode trazer Sérios problemas Ele marcou Toda uma geração Por onde anda Sidney Magal É hoje 7 e 45 da noite No Domingo Espetacular Até lá E pra fechar bem A sua noite Se liga no Câmera Record Com temas de seu interesse E sob um olhar Que faz toda a diferença Câmera Record Um olhar diferente do mundo Hoje 11 e 15 da noite É domingo Fique em casa Se puder Fique com a família Dá um beijinho Em todo mundo aí E fique de olho Na programação Da Record TV Goiás Muito obrigada Jaqueline Agora a gente vai ver O que é que tem Na agenda de curso De educação à distância Olha só Tem curso do Senar À distância Para você Que quer ser Um empreendedor Aprendendo e empreendendo Na vida E na empresa rural Tem também curso De agricultura De precisão Em diferentes culturas Os cursos são gratuitos Gente Matrículas estão abertas Lá no EAD.senargo.org.br Olha só Numa fazenda em Alexane A produção de mexerica Está garantindo emprego e renda Neste período de pandemia Este ano Foram colhidas Quase 40 mil caixas Da fruta Vamos ver na reportagem Do Carlos Magno Esse mar de mexeriqueiras Teve este ano A primeira produção A altura do seu tamanho Dos 18 mil pés 8 mil produziram 39 mil caixas De mexericas Até este ano A propriedade patinava Em produtividade Era muito esforço Para pouco resultado Eu não conhecia Os meus problemas Eu não conhecia O que eu tinha Que combater O que eu tinha Que nutrir Na planta Eu trabalhava cegas A saída foi apostar No conhecimento De um engenheiro agrônomo É quando entra No pomar O Diego O pulo do gato Aqui Foi a chave Do monitoramento Entender sobre As pragas E as doenças Fazer as pulverizações Nos momentos certos E isso acaba Gerando uma economia No final Até a temperatura Na hora De fazer as pulverizações Eu aprendi isso Então foi muito importante Mas o começo Da promissora colheita Coincidiu com o início Da pandemia De coronavírus Medo na lavoura Mexerica Não é fruta Que se possa Estocar Para esperar Um melhor momento De mercado O jeito então Foi vender De qualquer jeito Eu acabei Abaixando o preço Da fruta Para vender Para outros estados A gente vendeu No Maranhão Para Imperatriz São Luís do Maranhão E Teresina No Piauí Várias conversas De que vai fechar O Serrasa Não vai Então a gente Trabalhou sobre Uma tensão De que pudesse Ter a fruta Perdida Na roça No pé Não foi o que aconteceu Não sobrou Fruta no pé Toda a produção Foi colhida E vendida Mais de 30 pessoas Mantiveram o emprego Gente como a Dauzeni Funcionária na fazenda Desde o começo Aí aqui foi uma ótima oportunidade Para nós Que está trabalhando aqui Para nós que tem Filhos para criar Tem contos para pagar Então foi uma ótima Oportunidade Edinaldo veio de Campina Grande Na Paraíba Para esta safra Deve ficar no mínimo Para o ano que vem Para mim está bom Graças a Deus Está dando para ir trabalhando E estamos aí No fim da colheita Mais de 70 caminhões Saíram da fazenda Abarrotados de mexerica Até ao deixar a propriedade A mexerica ainda produz Emprego e renda A muitos trabalhadores Do motorista Ao pessoal que separa E carrega o caminhão Ainda vai passar Por alguma ceasa Um supermercado Ou mercearia Alimentando a economia Antes de chegar ao consumidor A pandemia Não foi capaz De abater o negócio Olha, depois do intervalo Plantas e flores De viveiro Ajudam a reflorestar As áreas que foram desmatadas E mais Nós vamos mostrar O cultivo de sementes Criolas em Hidrolândia Você sabe o que é? Já já eu te mostro Obrigada pela sua companhia Olha, você vai ver agora Que as plantas e flores Do viveiro de Anápolis Ajudam a reflorestar Áreas que foram desmatadas E dar vida Para canteiros Que estavam inutilizados A Lorena Gomes Vai mostrar Como funciona O cultivo E a distribuição Dessas plantas Estamos aqui No viveiro de Anápolis No meio da cidade Onde tem muito concreto Árvores Casas A gente se depara Com um lugar Como esse Aqui tem 108 espécies De plantas ornamentais E cerca de 60 De árvores Aqui costuma ser chamado De a mãe das praças E dos parques Isso porque Todas as plantas Que estão em árvores Em canteiros centrais Aqui da cidade Saíram desse viveiro Há 45 anos O seu Mauro Trabalha aqui Começou com 20 e pouquinho Trabalhando Nesse mundo Das árvores E não parou mais Não é seu Mauro? Não, não parei mais Por que tanto amor? Isso é igual Eu acho que está no sangue Pela convivência Da família Do meu pai Dos avôs Meu pai E vem da família Então eu acho que já está no sangue Então o amor É incomparável O senhor é supervisor aqui E trabalha como um guardião Desse espaço Exatamente Que é um pulmão Da cidade Isso, o pulmão da cidade Porque aqui tem muita espécie De árvores E de plantas De todos os tipos A gente vê nesse lugar Lindo aqui E o senhor é quem cuida disso aqui Como é que é o cuidado Disso aqui todos os dias Seu Mauro Olha, eu tenho uma equipe De, de, de São 12 pessoas Que me ajudam aqui Na manutenção do viveiro A gente faz O que a gente sabe O que a gente vai aprendendo Então a planta A planta Ela ensina você Trabalhar com ela Ela mesmo explica Ensina a gente Como a gente produz ela Como que ela desenvolve Ela mesmo ensina a gente Gente, e aqui é uma aula Também com o senhor Mauro A gente está aqui Atrás dele Tem um pé Muito bonito Com as folhas caindo Eu perguntei a ele Que pé era esse Ele disse que é o pé De cajamanga E as folhas estão caindo Por que, senhor Mauro? É porque ele vai florir Então vai ficar bem bonito Daqui a pouco, né? Isso, claro Aqui a gente tem um pé De cajamanga Tem outros aqui Ao nosso redor Por exemplo Essas plantas Que estão aqui Perto da gente Que plantas são essas? Olha, a gente tem O IP amarelo A gente tem o IP branco A gente tem o IP roxo A gente tem o IP caraíba O IP de todos os tipos O IP de todas as qualidades Por exemplo Essa aqui Que está aqui atrás de mim Ela daqui Ela vai para algum outro local? Vai Ela vai para um desmatamento Né? Um desmatamento Se não é um belado de rio Que a gente tem que reflorestar Seu Mauro Aqui atrás da gente Tem um pé de flamboyant E como o seu Mauro Trabalha aqui há 45 anos Ele já viu várias plantas Aqui crescerem Nesse local Uma delas é esse flamboyant Que está aqui atrás, né? Exato Quando foi plantado? Ele tem nove anos E ele tem Praticamente Que ele foi samiado aí Aqui a gente vê Essas tão bonitas Seu Mauro Tem poucas agora, né? É, tem pouca Onde é que elas foram As outras que estavam aqui? Já foram todas para as praças Os canteiros Das praças centrais, né? Que espécie é essa? Essa é a zínea Essa daqui Ela é comum por aqui? Ela está sempre Em muitas praças da cidade? Olha, ela é bem comum Ela é bem É uma planta bem comum Mas é uma planta muito linda E elas dão flor o ano inteiro? Não, não Elas já tem um percurso De 120 dias Agora é o momento delas? Agora é o momento delas Ela vai totalmente sem flor É, que ela vai florir lá Lá na praça Que elas vão Se prodigir Com as flores delas, né? Mas essa aqui Que já está florida Tem algum problema? Como é que faz? Elas vão aguardar Quanto tempo daqui Para ir para outro local? Essa aqui agora Eu deixo ela aqui Para se coletar sementes E você fazer outras lutas Agora as flores vão ganhar Novas moradas Além de dar mais beleza A praças e parques Um projeto da prefeitura Quer aproveitar áreas Inutilizadas da cidade E transformar em verdadeiros Canteiros de flores Nossos viveiros Muitas pessoas não podem ir Aqui não Aqui do jeito que vocês estão vendo Toda a população Vai pegar e vai ver A gente capinou todo o local A gente colocou Uma compostagem Que a gente faz mesmo Entendeu? De verduras Frutas Que o município faz Capinamos todo o local Jogamos a semente E está aí Esse resultado aí Que imagem linda, né? Olha, agora eu quero falar Muito sério com você A sua solidariedade Pode fazer a diferença Nessa pandemia Muitas famílias carentes Estão precisando de apoio Nesse momento de crise, viu? A campanha SOS Famílias do Sertão Está levando ajuda Às famílias mais afetadas No Nordeste Aponte o seu celular agora Para o QR Code Que está aí na sua tela Se preferir Entre no site SOSFamíliasdoSertão.org Faça a sua doação E ajude a quem mais precisa Faça a sua parte Olha, você pode sugerir Pautas e enviar vídeos Para o nosso WhatsApp 982-22-0018 Você também pode assistir As nossas reportagens Lá no nosso canal No YouTube Youtube.com Barra Record TV Goiás E pode nos acompanhar Também pelo nosso Instagram Arroba Record TV Goiás E aí você fica sabendo Fica por dentro De tudo que acontece aqui Inclusive os bastidores, viu? Olha, você vai conhecer agora Um guardião de sementes Ele é chamado assim Porque cultiva sementes crioulas Aquelas que mantêm A genética original Passadas de geração em geração A fazenda dele Fica em Hidrolândia E tem de tudo, gente E meia variedade no cultivo Gerações de histórias Para contar Existem pessoas que apreciam a uva O cultivo da uva E depois a produção dos vinhos E tudo isso traz um charme E o que a gente descobriu aqui em Goiás É o seu Paulo Marçal Que encontrou um charme E até um certo romantismo Na produção de feijão Mas não é qualquer feijão, não Olha a quantidade de feijões Que ele tem aqui Feijão colorido Feijão rajado Feijão que tem história Feijão que tem folclore Cultural Seu Paulo, como é que é Levar adiante a história do feijão Que muitas vezes traz Para quem vai comprar Um pouco de saudade, né? É verdade Essa é uma das bases Da produção orgânica É o resgate de sementes tradicionais De sementes crioulas Eu faço isso com todas as culturas E o feijão é um dos que eu mais desenvolvi Hoje nós cultivamos comercialmente E alguns desses feijões Resgatam mesmo Imagens do passado, né? Já teve cliente que Quando viu o feijão Começou a chorar Porque era o feijão Que a tia Fazia para ele Quando ele era criança Então, muito disso, né? Dá para diferenciar Colorir mais o prato E tem um pouco de história também A gente vê aqui Que o seu Paulo tem feijão De várias partes do mundo Inclusive De várias partes do país Eu estou vendo feijão de Goiás Do Paraná De São Paulo Mas também tem feijão do Peru Feijão do México E deles Quem é que se adaptou mais? Quem é que se adaptou melhor Aqui à propriedade? O que é muito interessante Que todos esses feijões Que são do grupo Fazel Os feijões de caldo Produzem muito bem Se adaptaram aqui muito bem Nenhum feijão Que eu experimentei cultivar Aqui na região Ele não produziu Vou te mostrar esse aqui Parece ser um feijão Olhando assim de longe Parece feijão comum Mas não é não Que feijão é esse aqui Seu Paulo? Ele é um feijão fosco É um feijão roxinho Tradicional Esse feijão Que desperta mais A memória das pessoas Com relação ao que era Muito cultivado E era muito consumido Na década de 70 De 80 Aqui em Goiás E no Brasil Agora lembra Que eu te disse Que o seu Paulo Mostra pra gente Até um pouco de romantismo Mas não é porque ele quer não Seu Paulo É que esse feijão aqui Traz isso também Como é que chama esse feijão? Esse é o cair da noite É um feijão chamuscado Que lembra o crepúsculo Talvez Não foi eu que o batizei Com esse nome Ele já veio assim Mas muito saboroso Ele fica arredondado Inteiro Se presta muito bem Pra caldo Ou também Pra feijão tropeiro Mas de todo jeito Aqui que a gente vê Que é uma delícia Tanto degustar O sabor desses feijões Diferentes Mas também estudar Cultivar E adaptar isso Para as propriedades Aqui de Goiás Né seu Paulo? É esse é um aspecto Importante A gente resgata Preserva Coloca à disposição Nos consumidores E distribui As sementes A gente não comercializa As sementes A gente doa Empresta Ou troca Essa coisa De ser sociável De estar em comunidade Também De tradição Resgatar Lógico Que isso é comercializado Gera renda Gera lucro Para a fazenda Mas não é isso Que é o mais importante O mais importante É você disseminar Essa prática De resgatar Sementes criodas De cultivo De feijões diferentes Para que todos Os consumidores Tenham acesso A isso Eu vou pegar aqui Para mostrar O trabalho Aqui do seu Paulo Também Em relação ao milho Esse aqui É o nosso milho Mais comum Né seu Paulo O milho da palha Verde Que depois Ela fica clarinha Esse aqui Já é o milho Da palha roxa Ele tem uma cor Mais acentuada Também E o milho preto O preto É o milho de pipoca Que é um milho Muito especial Que dá uma pipoca Menor Branquinha Extremamente saborosa O sabor é diferente Do milho de pipoca Normal Muito diferente Da pipoca normal Que você encontra No mercado Que lembra mais Isopor Se não Ele tem um sabor Típico da pipoca Então você E Mostra assim A importância De resgatar Essa diversidade Se não Esses materiais Serão extintos Se ninguém Preservar Na essência O que é A semente crioula Sementes crioula São sementes E aí inclui Dentro da palavra Sementes também Mudas Diversas Ramas de mandioca De batata Que são mantidas Preservadas Resgatadas Por produtores Então na medida Que um material Desse Uma semente Passa a ser cultivada Por um determinado Agricultor Passa a ser uma semente Crioula Daquele agricultor Significa Que aquela semente Se adaptou A realidade De produção Daquele produtor Pela imagem Você consegue ver Que essa lavoura De feijão Aqui Ela é um tanto Diferente A gente vê Às vezes Pelo espaço Às vezes Que um canto Está mais homogêneo Que o outro Às vezes Um canto Está mais escuro Que o outro Mas tem uma razão Para isso Esse aqui São cinco Na verdade São 44 Tipos de feijão Já plantados Aqui é só O primeiro plantio E aqui Já o plantio Feito mais recentemente Essa escalonação Dos plantios É importante Para não chegar A colheita Tudo junto Ele tem dificuldade De disponibilidade De mão de obra Para colher Todo o feijão De uma vez O seu Paulo Marçal Ele é produtor rural Mas ele também É professor Da Universidade Federal De Goiás E o que ele veio Mostrar para a gente Eu acho que é Interessantíssimo É que às vezes As pessoas dizem Olha É impossível produzir Sem o uso Do defensivo agrícola Olha só Essa lavoura aqui De teste dele De tomate Sem o uso De defensivo agrícola Que é uma produção 100% orgânica Aliás A propriedade toda É assim Como é que você conseguiu Seu Paulo Chegar nesse tomate Aqui Desse tamanho Com essa saúde Que a gente está vendo aqui Sem precisar de usar Nada que seja químico Na verdade É um desafio Demonstrar para os produtores Que é possível Produzir tomate Com o uso Correto de agrotóxico Ou com o não uso De agrotóxico Como é o caso Dos orgânicos Então aqui É uma pesquisa Nós temos convênio Com a Universidade Federal E boa parte Das pesquisas com orgânica São feitas aqui na fazenda Aqui a gente já está Dentro da estufa Aqui na fazenda E a gente mostra Tomate Tomate cereja Mas não é só O tomate cereja Que é cultivado aqui Ele tem muitas variações Aqui ó Eu tenho um meia dois De altura Você vê que esse pé aqui É mais alto do que eu E ali Onde o seu Paulo está A gente tem Uma planta Da mesma época Semeada Da mesma época Só que a variedade É diferente Então a altura Também é diferente Né seu Paulo Exatamente Aqui é o tomate cereja roxo Então uma planta Mais robusta Cresce menos Esse atrás de você Que é mais alto É o cereja amarelo É o samersan É um cereja Já esteve no mercado Que a gente resgatou E todas essas Esses cerejas aqui Esses tomates cerejas São sementes Que a gente Produz aqui mesmo Preserva e planta Então não compramos Esse tipo de semente É tudo produzido Aqui na própria fazenda Aqui o senhor produz Dentro da estufa Está protegido aqui Por exemplo Dos insetos E tudo E aqui Como é que o senhor faz Para nutrir essa planta Quando vai plantar A gente faz uma adubação Bastante caprichada Com composto orgânico São vários adubos Que a gente usa E com cerca de 15, 20 dias A gente reforça Essa adubação Puxa a terra Você pode olhar Que a terra está chegada No pé das plantas E a partir daí Se encerra qualquer tipo De adubação Aí só Vamos conduzir a cultura E colher Esse verde Está maduro Né seu Paulo? Sim Esse aqui O vermelho Esses aqui também Estão maduros Esse aqui é amarelo E esse aqui É o tomate cereja roxo Você já tinha visto? É a primeira vez Que eu estou vendo E é a primeira vez Que eu estou degustando Esse tipo de tomate Não conhecia E só de saber Que aqui O jeito O manejo O cultivo É totalmente seguro A gente já tem Uma esperança maior De ter mais saúde No prato E esse é o saladete De estufa Esse é o saladete Normal de estufa Esse aqui chama tina É um tomate Muito vermelho E muito saboroso Agora a gente Agora a gente precisa Entender também Como é que o Seu Paulo faz Para escoar Essa produção dele Quem é que compra Do senhor Todos esses produtos Orgânicos Que o senhor tem Aqui Que são tão diferentes Olha No nosso grupo De produtores orgânicos A gente dá Privilégio Para a venda direta Então a gente Comercializa Nossos produtos Nas feiras orgânicas Além disso Muitos produtores Produzem Fazem as cestas E entregam diretamente Aos consumidores Quanto custa O feijão Que é uma cultivar Diferente Uma variedade Diferente Diferente do que A gente está acostumado A comprar lá no mercado Qual é o preço? Há vários anos Já deve ter uns 5 anos Nós comercializamos Todos aqueles tipos De feijão Independente De qual seja É 10 reais O quilo Isso independe Do mercado Se o feijão Está a 15 20 reais O quilo O nosso é 10 Se ele tiver A 3 4 5 reais O nosso Continua 10 Mas é um preço Muito acessível Pela qualidade Pela raridade Desses feijões E pela garantia Pela garantia Pela qualidade Orgânica Então eu entendo Que é um preço Acessível Já o tomate A gente comercializa Nas feiras Pacotes de 700 gramas Por 5 reais Que eu também considero Que é bastante acessível É um preço interessante É um preço normal Como regra geral Os preços Dos produtos orgânicos Nesses mercados De venda direta São muito próximos Dos mesmos produtos Convencionais Também Mercado de venda direta Então não tem Grandes diferenças Mas o consumidor Que quer consumir orgânico E quer pagar um preço Mais acessível Tem que buscar As feiras Os espaços De venda direta Agora a gente viu Aqui uma dedicação Uma vontade Um gosto Pela fazenda Pelas tradições Por essas raridades Que a gente Vai levar para a mesa Eu perguntei Para o seu Paulo O preço Lá na banca Agora eu quero Perguntar para o senhor O valor de tudo isso Olha Não tem como Medir o valor De tudo isso A gente faz Porque gosta Se o valor É maior Ou é menor Isso não é O mais importante E essa pandemia Do coronavírus Está mostrando isso A gente tem que pensar Muito mais no ser humano Do que na economia Do que no mercado Ambos são importantes Mas não podemos achar Que sem a pessoa Sem o ser humano Nós teremos economia Então primeiro o ser humano Depois o resto Então é assim E isso é uma realização Por outro lado também Nós Todos os irmãos Até meu pai Nasceu nessa fazenda E ao manejá-lo organicamente A gente está contribuindo Para a preservação dela Isso quer dizer que Nós vamos produzir Hoje nós Os irmãos E nossos filhos Netos Também continuarão Produzindo com as mesmas condições E isso é a sustentabilidade Plena que a gente busca Numa propriedade rural Que coisa linda Vocês fazem ideia Do tanto de tomate Que eu comi gente Ainda mais depois que eu vi Que é tudo orgânico Olha que lindeza Esse feijão Olha cheio de história Para contar né Cheio de história Para contar É o nosso estado Que é agro E não para nunca Olha o nosso agro recorde Hoje fica por aqui A gente se encontra Na próxima semana No próximo agro recorde Fecha o programa de hoje Me despedindo E deixando um beijo grande Para a dupla Edson e Hudson Que assistem o agro recorde Que são do agro também Então no modo goiano Tchau É hoje